Hello everybody! Tudo bem com você? Hoje nós vamos ver o que é o amor de acordo com o 1 Coríntios 13. Fica comigo! Eu sou a Laís Guerra do English Bible e estou aqui para ensinar você a falar inglês utilizando o livro mais amado do mundo, que é a Bíblia. E hoje nós vamos ver o que é o amor. What is love? De acordo com o 1 Coríntios 13. E vamos lá! Então, eu estou usando a versão easy to read. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês estarem acompanhando a versão de inglês mais simplificada, mas que carrega o mesmo significado, tá bom? Vamos lá! Primeiro, love is patient and kind. Love is patient and kind. Tente repetir. Love is patient and kind. Amor é paciente e gentil. Ok! A segunda coisa que o amor é... Love is not jealous, it does not brag and it is not proud. De novo. Love is not jealous, it does not brag and it is not proud. Então, o amor não é ciumento, não se vangloria e não é orgulhoso. De novo. Love is not jealous, it does not brag and it is not proud. Very good. Thanks. Então, o terceiro, o que que o amor é ou melhor? O que que ele não é? Vamos lá! Love is not rude, it is not selfish, and it cannot be made angry easily. Novamente. Love is not rude, it is not selfish, it cannot be made angry easily. Então, o que significa? O amor não é rude, não é selfish, egoísta. E não pode ser feito ou não pode ficar bravo facilmente. Olha que interessante. O amor não fica bravo facilmente. Vamos para o quarto. Love does not remember wrong done against it. Novamente. Love does not remember wrongs done against it. Então, o amor não se lembra do errado, daquilo que foi feito de mal contra ele. Então, vamos para o quinto. Love is never happy when others do wrong, but it is always happy with the truth. Mais uma vez. Love is never happy when others do wrong, but it is always happy with the truth. Então, vamos lá. Amor nunca está feliz quando os outros fazem errado, fazem mal. Mas está sempre feliz, happy with the truth, com a verdade. Ok, very good. Então, o próximo diz assim. Love never gives up on people, it never stops trusting, never loses hope, and never quits. Uau! Vamos lá. Mais uma vez. Tem que falar comigo. Love never gives up on people, it never stops trusting, never loses hope, and never quits. Vamos ver o significado disso. O amor nunca desiste nas pessoas, nunca para de confiar, nunca perde as esperanças, e nunca desiste. Uau! Então, esse é o amor. E por último. Love will never end. O amor nunca vai acabar. Love will never end. O amor nunca vai acabar. Então, isso é o amor de acordo com o primeiro Corinthians, capítulo 13. Existe. Como eu deveria mostrar amor a alguém, de novo e de novo e de novo, que constantemente me rejeita? Essa é uma boa pergunta. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, ajuda a gente a divulgar. E eu tenho uma pergunta para você, responda aqui nos comentários. Quem que você ama dessa forma? De acordo com a Bíblia? Quem que você pode dizer, eu amo essa pessoa? Deixa aqui embaixo. Ah, eu queria agradecer também a pastora Jane, que disponibilizou esse cenário e esse figurino para a gente gravar os vídeos. Um abraço. Até a próxima.